Alô galera do YouTube, meu nome é Thiago, sou do Sergipe, interior de Sergipe, uma cidade chamada Itabaiana E eu estou aqui na área de desenvolvimento, o efeito está muito legal, muito bem organizado A área de segurança está muito bem organizada, a área de simulação também está fantástica Eu assisti com muitos reguladores aqui, assisti a meus palestras lá no meu estado de informática Bom, eu espero que esse evento possa atrair mais gente, espero que eles se estarem aqui no Brasil e que atraia mais gente no próximo ano E eu vou tentar trazer a galera de Sergipe para cá, valeu!